Olá, bom dia! Hoje a presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda no estado de Santa Catarina. Agora há pouco ela deixou o Palácio da Alvorada de helicóptero rumo à base aérea de Brasília. O primeiro compromisso é na cidade catarinense de São Francisco do Sul e a previsão de chegada ao município é logo mais às 11h15 da manhã. Lá a presidenta participa da cerimônia de inauguração do Berço 201 e do Porto de São Francisco do Sul. Às duas e meia da tarde, Dilma Rousseff segue para Itajaí. A presidenta participa em Itajaí da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para ampliação das barragens de Itaió e Ituporanga. O evento vai ser no Teatro Adelaide Konder, na Univale. E encerrando a agenda em Santa Catarina, a presidenta participa na capital Florianópolis, às cinco e meia da tarde, da cerimônia de assinatura de contratos de financiamento entre o Banco do Brasil e o Estado de Santa Catarina e de dragagem do Porto de Inbituba. A previsão de retorno chegada aqui em Brasília é às nove e meia da noite. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto